Graças e paz amados irmãos, mais um dia abençoado para a honra e glória do Senhor E a palavra amados irmãos se encontra no livro de 2 Reis 5 Fala sobre a história de um homem que tinha lepra e ele foi curado da lepra Mas esse homem amados irmãos, ele não tinha fé no Senhor, não conhecia o Senhor Jesus E era doente de uma lepra e escondia essa lepra dos seres das pessoas Só seus melhores amigos é que tinha conhecimento desse problema de saúde desse homem E esse homem amados irmãos, ele era um homem muito orgulhoso, muito cheio de rancor por ser muito rico E foi através que conheceu o Senhor Jesus e foi curado desse mal terrível que era a lepra dele amados Naama é curado da lepra E Naama, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem Diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deram livramento aos sírios E era este varão, homem valoroso, porém leproso E saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naama E disse essa a sua senhora Tamara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restituiria da sua lepra Glória a Deus E então entrou Naama e a notificou o seu Senhor Dizendo assim, assim Falou a menina que é de terra de Israel Então disse o rei da Síria Vai, anda E enviarei uma carta ao rei de Israel E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata E seis mil ciclo de ouro E dez muda de veste E levou a carta ao rei de Israel Dizendo logo em chegando a ti esta carta Saiba que eu te enviei Naama E a namora que eu te enviarei